Solo Leven vai lançar na sua versão global, porém muita gente tá com dúvida de qual personagem investir aí na sua versão global, tanto personagem quanto equipamento. Nesse vídeo vou tá passando pra vocês uma das melhores tier lists pra vocês estarem começando o jogo e é claro vou passar algumas dicas aqui muito valiosas e importantes que vai salvar aí o seu progresso, beleza? Só peço que vocês deixem um like e se inscreve aqui se vocês quiserem mais conteúdo aí de Solo Leven Arise e acompanha os outros vídeos aqui do canal que com certeza você vai gostar também, beleza? Então sem mais delongas, bora lá! Bom pessoal, essa tier lists aqui ela tá no site oficial da Netmarble, beleza? Então já adiantando vocês que essa tier lists aqui não fui eu que fiz, mas o que eu incrementei aqui pra vocês pessoal é basicamente o nome dos personagens e é claro eu vou comentar também a minha ordem de personagem que vale a pena. Bom, primeiro SSR aqui os três aqui, eu coloquei aqui os três que são esse aqui, o Shoi Jon Win, né? Que é o de fogo, o mago, ele é o melhor DPS do jogo, né? Então eu acabei colocando aqui pra vocês e é claro que a tradução pessoal não fui eu que fiz, beleza? Então eu só copiei e colei aqui pra vocês entenderem melhor e é claro na questão de personagem. O primeiro aqui, né? Como vocês podem ver, é o personagem de fogo, né? Que é o melhor DPS do jogo, ele tem o kit dele, né? Muito bom para combinar com os inimigos. Além disso, né? Ele sendo o primeiro personagem do jogo, dá pra você fazer um re-roll ali legal. Se você quiser fazer re-roll, você pode começar com ele na conta. É o melhor investimento, tá pessoal? Pra quem quiser começar uma conta legal, tá perdido ali, travado no modo história, investe nele sem medo. O segundo aqui, pessoal, é o Lintai Ginyu, né? Que é o segundo SSM. Meu amigo, joguei com esse personagem e ele é insano. Tem uma parte do jogo que você vai precisar de personagem mago, assim, de Dark aqui, né? Cada personagem tem o seu símbolo aqui, né? Que é Dark, é fogo e luz aqui, né? Vento e luz aqui. Então esses personagens, pessoal, é o melhor investimento, tá? O Lintai, né? Ele é Dark aqui, você com certeza vai gostar dele. Ele é um poder aqui, ó, muito bom em Break, né? Pra quem não sabe, em Break é quando você quebra o escudo ali dos inimigos e assim você pode estar atacando. E além disso, ele, além de Break, ele é DPS, tá? Então ele faz um dano absurdo. Assim que você ativar a habilidade dele, ele vai soltar um dano insano. E além disso, né? Ele tem alguns buffs aí que tornam bom em qualquer comp, tá? Então vale a pena um investimento. Já esse terceiro, pessoal, tô meio na dúvida porque uma tier list que eu vi, que é no caso aqui é o Hong Jin-Chu, falam que ele não é muito bom assim pra estar começando. Mas aqui, pessoal, como vocês podem ver, né? Até anotei, ó, na versão dilutada, né? De Hong Jo, né? Que é um personagem bem parecido com ele. E São Diú, provavelmente, é o pior tanque SSR em Arisa. O pessoal falam que ele é um personagem muito ruim, mas tem uma outra tier list que falam que é muito bom. Que no caso é essa daqui, né? Tanto que ele já está aqui em primeiro. Mas eu não joguei com ele, né? Não posso afirmar se ele é bom ou se ele é ruim. Mas na tier list mostra que ele é bom aqui, né? Na imagem. Já aqui no script eu falo que ele não é muito bom não, tá? E partindo para o rank S, pessoal, daqui dos primeiros, né? Vamos começar pelos três primeiros aqui. Daqui eu investiria nesses dois primeiros aqui, né? Que é o Shonjin Win e o Lin Tai, tá? Esses dois aqui com certeza vai fazer uma diferença absurda na sua comp. E partindo agora para o rank S, bora lá. E é o seguinte. Do rank S, pessoal, temos aqui a Sion Jiú, né? Que ela tem uma habilidade Break. E a Airborne, que ela é diretamente a pior, né? Que é essa menina aqui da água. O pessoal fala que ela é boa porque ela tem uma habilidade que dá vida para a gente, né? No caso da nossa comp. Eu não joguei com ela, né? Então eu não posso afirmar. Mas aqui na tier list mostra que ela é tier S, né? Então ela com certeza é muito boa. Pode ser que você não goste da gameplay dela. Mas sem dúvida uma das melhores, cara. Que eu investiria, né? Se eu conseguisse pegar essa menina aqui de fogo. Que é a Emma. Emma Laurent, né? Ela deveria ser uma tanque. Mas ela é realmente uma DPS, né? Com a queima de seu kit, né? Que no caso é o poder de fogo dela, né? Todos os seus ataques também quebram. Ela é uma boa em abrir a luta. Então ela é uma Break também, né? Que com a habilidade dela de Break, você vai quebrar facilmente ali a defesa dos inimigos. Então eu investiria nela, tá? Uma personagem que realmente vai valer a pena aí no começo de jogo. E também temos o Bak, pessoal. Um personagem muito forte. E lembrando, pessoal, que em uma determinada fase do jogo, vocês vão precisar de personagem de luz. Que aí o Bak é um personagem que, meu amigo, vai te ajudar demais, tá? É o melhor tanque do jogo, né? Em geral, as estatísticas dele de habilidade são simplesmente absurdas, né? Ridículas de muito forte. Então é um personagem que realmente eu investiria. Já esse aqui, né? Que é esse aí. Não sei porque os caras colocaram ele aqui. Mas ele é um personagem muito bom também de fogo, tá? Mas no começo, assim, né? Ele vai ajudar. Mas depois você vai trocar. Você pode pegar o de fogo aqui, que é o Shoijin Wong, né? Que ele tá no rank SS. Então, do rank S, eu investiria nessa menina de fogo e no Bak. Já essa aqui da água, ela é boa também. Porém, vai de gosto, né? Se você realmente quiser aí uma personagem. Dizem que ela é boa aí pra você ganhar vida. Não sei realmente se é isso aqui. Mas se for pra investir, eu investiria aqui nessa menina aqui, né? Que é a Ema, né? De fogo. E também no Bak, né? Que são os dois aqui do rank S, beleza? Partindo para o rank A, pessoal. Vamos falar aqui os mais importantes, né? Pra vocês. Tanto que tem aqui, ó. O outro personagem. Deixa eu só arrastar aqui um pouco pra cá. Que é aqui. Agora fica perfeito. Bom, como vocês podem ver, do rank A, temos ali a Libora, né? A Libora é essa menininha aqui da Dark, né? Das Trevas aqui. E ela é uma Debuff e uma DPS. No entanto, ela não faz nenhuma dessas coisas bem o suficiente pra estar acima do nível A, né? Então, por isso que ela está aqui nesse nível A. Porém, ela é boa, tá? Não é ruim não, tá? Mas também temos aí o Minbinhuengu, né? Que é o segundo aqui. Rank S, 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 E. E ele também, pessoal. É o único suporte S, S, E. Que no momento curandeiro. Tanto que tem ele e essa menina da água aqui, né? Que é a menina lá do primeiro episódio. Que agora eu não lembro o nome dela. Ah, nem lembro o nome dela, rapaziada. Mas vocês sabem quem é, né? Então, temos esses dois aqui curandeiro. Então, ele de cura vai ser o melhor investimento também. Desse banner aqui do rank A, pessoal, qual que eu investiria? Eu investiria nesse aqui da vida, né? Que é o carinha aqui, o Minbinhuengu. Também investiria aqui, ó, no Kim também, né? Se acaso você não pegou o Bak, que ele é tanque. Você pode estar pegando o Kim Shu. Que é o melhor tanque SR, né? Em Solo Living. É claro que ele tem uma limitação. Ele não é igual aí o Bak, que ganha mais força, assim. Mas ele ajuda, né? Se acaso você não conseguir pegar o Bak aí na sua conta, beleza? Então, é um personagem que eu investiria também, tá? No começo, assim, você vai pegar esse personagem. SRs são bem mais tranquilos de você estar pegando, beleza? Então, essa utiliza daqui, pessoal, dois personagens. Foi o que eu passei pra vocês. No caso de parte de baixo aqui, qual que eu investiria também? Temos esse SR aqui. Mas eu não investiria nele, né? Um personagem que eu não vejo a galera falando muito bem dele. E temos esses dois debuff... Debuff não, né? Dois aqui da Luz aqui. Que eu investiria, tá? Um dois personagens legal. Tanto que a gente vai estar ganhando o amigo do Joidinho Yu, né? Que é esse carinha aqui. Já até esqueci o nome do personagem, pessoal. Então, a gente investe nesse personagem aqui, né? Que ele tem... Você ganha de graça, praticamente, né? Ele é da Luz aqui. Então, personagem da Luz com certeza vai fazer a diferença. Temos também essa menina aqui, que ela é do arco. Ela é uma versão inferior, né? Do personagem aqui do Lintai. Mas eu investiria nesses aqui, tá, pessoal? Que eu marquei aqui pra vocês. E é claro, essa menina aqui da água do fundo aqui é muito boa também. De rank C, eu investiria nessa menina de cura no começo, é claro. E também investiria nesse aqui, SR, né? Que é o irmão desse aqui de cima, né? Que agora eu não lembro o nome dele. Mas esse personagem, ele é muito bom também. Se eu não me engano, ele é tanque. Tanto que eu esqueci de anotar os nomes aqui dele. Mas eu investiria nesse personagem atualmente nessa tier list, beleza? Bom, pessoal. Estou aqui nesse site aí da Game Pony, tá? Então, tem algumas tier list aqui dos personagens. E eu vou estar comentando com vocês, tá? Um pouco dos personagens. E é o seguinte, o primeiro que eles colocaram aqui é o Bak, né? Que é o personagem que eu mencionei pra vocês. Ele é um tanque e ele é da Cor Luz. Então, é um personagem que vai ser um bom investimento também, né? Um personagem aqui, ó. Que ele é considerado um caçador de tanque, né? Nível S, por um bom motivo, é claro, né? E ele tem a habilidade de se transformar... Sua habilidade de se transformar igual aí um tigre, né? Não só isso, mas aumenta o seu dano, mas também a sua velocidade. Tornando ele muito poderoso. É claro que se você pegar o equipamento dele aqui, né? Se tiver a sorte de craftar ou pegar o equipamento, você vai ficar muito mais poderoso. Então, é um personagem que vai ajudar muito em determinadas fases do jogo, beleza? Descendo um pouco, temos esse carinha aqui, né? O Hang Dong So, né? Não sei a pronúncia. Mas, pessoal, eu não investiria nele, tá? Então, eu só vou comentar um pouco aqui sobre o personagem. Ele é o Rank S coreano, né? A sua força é absurda. É claro que ele é bem forte no jogo, tá? Mas, de investir, eu acho que no começo eu não investiria nele não, tá, pessoal? Tem outro personagem que realmente vai ajudar e vai ser bem mais útil que ele. Mas, não sei que você goste do personagem e você pode estar investindo. O primeiro aí, né? Da cheerless aí pra vocês é o Shon Zhongui, né? Que eu nem sei os nomes do personagem. Então, perdoem, pessoal. Mas, enfim, né? O personagem aqui, ele vai ser o primeiro do banner, né? Então, é o melhor investimento pra você estar fazendo aquele re-roll. Começar com o personagem. Se você não quiser começar com ele, tá tudo bem, tá? Não tem problema. Mas, eu recomendo começar, tá? Porque daí você não vai ficar travado em alguma determinada fase, tá? Ele tem aí o poder de fogo, né? De manipular o fogo. Então, é um personagem que realmente vai ser bom. De principal, aqui temos o Song Ji-Yu, né? Que é o personagem mais overpower do jogo, né? Literalmente. Ele tem todas as armas do jogo. Tem as habilidades dele. Então, esse aqui com certeza vai ser o melhor investimento aí que vocês vão estar fazendo nesse personagem, beleza? E temos aqui também o Lin Tai, né? Que eu mencionei com vocês um pouco sobre a habilidade dele, né? E vamos ler aqui, ó, pra vocês, ó. Ele é o do Rank S, né? Sua capacidade de criar flecha mágica e entrega tiros precisa no ponto fraco, né? Dos inimigos. E além disso, né? Quando você ativar o especial dele, você já vai dar um dano absurdo. Vai por mim, pessoal. Um personagem que realmente vai valer o seu investimento. Tanto o personagem Dark, quanto o personagem de Luz, né? Cadê o de Luz aqui? Acho que tá pra cima aqui, ó. Personagem de Luz. Vão ser os melhores pra você estar investindo porque o jogo, ele vai obrigar você em determinada fase de jogar com o personagem assim, beleza? E partindo pra baixo, né? Temos o curandeiro, né? Que é o Ming Bin Hu, né? Que é um personagem que eu mencionei pra vocês. E ele é um personagem, pessoal, que vai dar vida para seu time. Por exemplo, você tá com a vida bem crítica ali no meio da partida, né? Então, você vai usar ele aqui. Ele vai curar a sua vida, né? Ele tá explicando aqui pra vocês, né? Ele cura, ó. Permite que ele cure rapidamente as feridas graves e apoia os caçadores em combate, né? Então, é um personagem que vai te ajudar em situações bem desagradáveis, né? Uma situação bem tímida. Imagina você tá lá num boss ali, faltando pouco pra você finalizar e só um você já perde a vida. Então, é um personagem que eu investiria, tá? Um personagem que realmente vai ajudar. Ele vai ser bem melhor do que aquela menina healer que eu mencionei pra vocês, tá? Então, aqui é o básico, né? Ele mostrou um pouco desse personagem. Lembrando que esse aqui não é o site da Netmarble. Mas é legal a gente já traduzir e vocês entenderam um pouco melhor das habilidades deles, beleza? Partindo para arma e equipamento aqui no jogo, pessoal. Vou mencionar também quais as melhores você deve estar investindo. Tanto SR, né? Quanto SR aqui no jogo. SSR, né? Já confundindo aqui com vocês, tá? E é o seguinte, né? Como vocês podem ver, as três primeiras aqui. Ideal, perfeito. Eu já concordo aqui, né? Com esse livrozinho. Com essa aqui Dark e também essa daqui. Porém, pessoal, não escolhem essa Dark aqui não, tá? Porque a gente vai estar ganhando essa aqui de baixo de graça, né? Que é a foice. Então, o jogo... A não ser que você queira realmente muito ela. Então, não necessariamente você precisa focar em algum equipamento Dark. Porque o jogo, ele vai precisar, né? De alguma arma aqui, no caso da luz. Então, eu recomendo vocês focarem em alguma arma luz. A não ser que você realmente queira algumas das três. Mas de SSR aqui, que eu investiria, sem dúvida, é essa Dark aqui. Eu tô pensando se eu vou investir nela ou não no global. Até porque tem uma fase que realmente você vai... Vai travar na real, pessoal. Você vai ficar preso ali. Vai precisar realmente de um equipamento aí de luz. No caso de SRR, né? De SSR, a gente só tem essa daqui de luz. Então, eu investiria sem medo nessa daqui. Claro que de Dark aqui, pessoal, a gente já vai ganhar de graça. Então, não vai fazer sentido você investir nela aqui agora, né? No começo de conta. Porque você já vai ter uma de luz aí que vai ajudar muito. Vai por mim. Você vai sentir a diferença, beleza? E por baixo aqui, né? Eu vou mencionar a que eu já usei no jogo, né? E que realmente vale a pena jogar. É de rank A que eu joguei com essa aqui da água, né? Que parece que é do Aquaman, né? Solta umas águas. Eu achei bem legal, né? Daqui eu só joguei com essa. Então, eu colocaria no começo. É, não uparia tudo assim, né? Até porque recurso no jogo vai ser um pouco escasso. Então, no começo eu uparia até o nível 20 ali. Até uma determinada fase. Se eu conseguir pegar um equipamento melhor, aí eu invisto nesse equipamento. Do rank B aqui, pessoal, eu peguei só a Sniper aqui, né? E o livrozinho. O livrozinho eu recomendo, né? Porque ele é dano a longa distância. O inimigo pode estar longe. Então, você vai atacar um fogo ali em cima do inimigo. Sem falar que tem alguma fase que você vai jogar contra os elfos ali, né? Que eles vão ficar correndo. Então, vai ser um livro que realmente vai ajudar você. Já que as outras aqui que eu não mencionei, pessoal, é que eu não joguei, beleza? Então, eu não tenho nada a comentar sobre elas. De baixo aqui de rank C, eu investiria tanto nessa daqui do vento, né? Tanto essa aqui de fogo. Essa aqui, pessoal, ela é muito boa pra vocês estarem quebrando o escudo dos inimigos. Então, vai ser muito bom se você tiver travado em alguma determinada fase. Então, eu realmente investiria nessa daqui, né? Eu uparia até o nível 40, mais ou menos. Pra você passar em alguma determinada fase difícil. E lembrando que essas espadas aqui, pessoal, que são um pouco mais pesadas. Agora, a sua gameplay vai ficar um pouco lenta, né? Os equipamentos aqui, né? No caso, eles estão um pouco lentos. Já as outras aqui de cima são mais leves. Então, o personagem vai ser mais rápido, beleza? De armas aqui, como eu citei pra vocês, né? Eu investiria nessas duas de baixo. Do rank C. Do rank B, eu investiria no livrozinho, né? Porque o livrozinho, com certeza, vai ajudar, né? A longa distância. Do rank A, eu investiria essa aqui da água. E também do rank S aqui, eu investiria só essa aqui de luz, né? Não investiria essa aqui de Dark. Então, essa aqui de Dark, você vai ganhar no jogo mais pra frente. A não ser que você realmente queira ela, beleza? E de rank SSR, eu investiria aqui nessa daqui da água, né? Que é o melhor livrozinho. E também essa aqui da Dark. Porém, lembrando, né? Já falei pra vocês umas duas vezes aqui. Que a Dark, a gente já vai ganhar força. A não ser que você queira realmente, você pode estar investindo. E outra muito boa também, essa aqui terceira, beleza? E bom, pessoal, como vocês podem ver, estou aqui no fórum aí da Netmarble, né? Se acaso vocês quiserem dar uma olhada. Mas eu só peguei as imagens e inclementei aqui o que eu acho ideal, né? Pra vocês estarem começando o jogo. Pode ser, né? Que no global mudem muita coisa aqui da beta, né? Mas inicialmente, né? Eu começaria realmente o jogo dessa maneira, beleza? Claro que vai ter outros personagens que vão chegar no jogo. Mas inicialmente, né? A gente vai ter 22 personagens, né? Jogáveis aí no jogo. Então a gente vai conseguir ver melhor qual que é melhor investir. Qual que é melhor você tá realmente focando no jogo. Pra você não ficar perdido em relação a personagem. E em relação aí a equipamento, beleza? Eu espero muito aí que essa Tio Lissa possa te ajudar de alguma maneira, né? Se vocês gostarem aí do conteúdo. Quiserem mais conteúdo de Solo Live em Arisa aqui no canal. Deixem nos comentários, comente aqui qual o próximo vídeo que vocês querem ver aqui de Solo Live em Arisa, beleza? Então essa aqui é a Tio Lissa pra gente poder tá começando aí a versão global bem, né? Não começar de maneira errada, beleza? Então aproveita, né? Assistam os outros vídeos porque eu estou trazendo aqui muitas dicas aí pra vocês de Solo Live em Arisa, beleza? Então fiquem aí com o final do vídeo. E claro, com alguma dica aí, dá aquela passada no vídeo. Com certeza a dica vai ajudar você. Tamo junto. Vejo vocês num próximo vídeo. Fui!